Boa noite, estamos aqui no ar estreando hoje o Politica News. E conosco hoje nós estamos aqui com o candidato Urias Alves Moreira. Urias Alves Moreira é advogado, ele já foi vereador do município de Paraipaba por três mandatos, foi secretário de transporte, foi diretor de esportes também na Prefeitura Municipal, foi presidente da Câmara Municipal no ano de 2005, atualmente foi gestor de saúde pública, formado pela Universidade Vale do Cariri, a UCA, e é formado em direito pela Universidade Terra Nordeste, que é a FATEN. Boa noite, boa noite a todos que fazem o programa Política News, boa noite a todos os internautas, estamos aqui para que nós possamos apresentar a todos que estamos assistindo aquilo que nós pretendemos fazer como vereador eleito a partir de 1º de janeiro de 2025. Bem, o que foi que lhe motivou a ser candidato, a se reeleger novamente para ser vereador em Paraipaba? A motivação, ela vem do trabalho que a Prefeitaria Anaquino vem desenvolvendo no município de Paraipaba. Eu já até teria desistido com a última eleição, não disputei, porque vinha desacreditado da política que estava sendo praticada no município de Paraipaba. Hoje, com a administração que nós temos, com o trabalho que está sendo realizado, eu sei que posso contribuir com essa administração, por isso a minha volta à política. A motivação é o trabalho, a motivação é o serviço que está sendo feito, é você perceber que as pessoas hoje têm uma administração que se preocupa com o seu melhor. A motivação vem disso. A motivação vem de saber que posso contribuir, a motivação vem de saber que vou contribuir com a administração, junto com a Prefeitaria Anaquino e saber que o povo de Paraipaba reconhece e sabe do meu trabalho quando eu fui vereador. E sei que vou me retornar à Casa Municipal, por isso, pelo trabalho que já prestei a esse município. Há pouco você lê um pouco aí da minha história política e da minha história acadêmica e sei que estou preparado para voltar à Câmara Municipal e a minha motivação vem da vontade de ajudar a administrar esse município de Paraipaba. E qual será realmente a sua área de atuação na Câmara Municipal de Paraipaba? Eu não vou aqui me resumir a uma determinada área. Por que eu não me resumirei a uma determinada área? Porque o vereador, quando ele chega ao Legislativo, ele encontra projetos de todas as naturezas. projetos na área da saúde, projetos na área da educação, projetos na área da cultura, projetos na área de infraestrutura, projetos na área do turismo. Então, o vereador tem que estar preparado para esses projetos. E você se resumir a uma determinada área, a um determinado setor, você está diminuindo o trabalho, no meu caso, está diminuindo o trabalho da Câmara Municipal. O vereador, ele enfrenta projetos na Câmara Municipal de toda a natureza. Então, o vereador tem que estar preparado para todas as áreas. Todas as áreas o vereador tem que estar preparado para que ele possa chegar na Câmara Municipal. Então, o projeto, digamos, da educação, ele ter entendimento, ter conhecimento para analisar se aquele projeto ele é viável para a educação do município e com isso, e com isso, vou votar o projeto que venha beneficiar as pessoas. Se o vereador chega na Câmara Municipal, tem o projeto, digamos que da Secretaria de Turismo, mas o vereador não tem nenhum conhecimento naquela área. Então, ele vota aquele projeto simplesmente por votar, ele vota aquele projeto simplesmente por não ter o conhecimento técnico necessário para votar, apreciar e aprovar esse projeto. Então, assim, eu não vou me resumir na área da agricultura, na área da saúde, na área da educação. Eu vou para ser vereador do município de Paraipaba e ter conhecimentos em todas as áreas que são importantes para o nosso município. Eu vou me resumir na área da agricultura, na área da saúde, na área da educação. Eu vou para ser vereador do município de Paraipaba e ter conhecimentos em todas as áreas que são importantes para o nosso município. A quem você representará, de fato, na política no nosso município de Paraipaba? A todos os munícipes. A minha representação é para todos os munícipes de Paraipaba. Essa questão do vereador ter determinada área, essa questão do vereador representa o perigo de irrigada, ou representa a Lagoinha, ou representa a sede do município. Eu vou para a Câmara Municipal para representar o município de Paraipaba. Porque há pouco eu falei que o vereador tem que estar preparado para todo e qualquer projeto que seja enviado pelo executivo à Câmara Municipal. Se eu estou na Câmara Municipal, eu voto um projeto a favor da educação. Eu estou votando para todo o município de Paraipaba. E é isso que eu vou fazer. Eu vou representar todo o município de Paraipaba a partir de 1º de janeiro de 2000, com exceções, logicamente, que aquela área que você mora, você é mais procurado, você é mais procurado pelas pessoas, não que você deixe de atender a todo o município. Agora, eu moro no setor D2, logicamente que o setor D2 vai ter mais acesso a mim. Logicamente que o setor D1 terá mais acesso a mim, Corrego do Mato, Gerência Velha, porque é um núcleo, quase que uma comunidade só. Mas que a minha representação é o município de Paraipaba, todos podem ficar cientes e tranquilos quanto a isso. Você já tem um projeto de lei para apresentar nos primeiros dias de mandato na Câmara Municipal de Paraipaba? Tenho com certeza não só um, mas vários projetos. E um dos projetos que nós vamos trabalhar com certeza é a questão de incentivar os jovens. Se você acordar às 5 horas da manhã e você for para essa praça do hospital, você vai ver o quanto, quantos jovens levantam às 5 horas da manhã para ir fazer uma faculdade em Fortaleza. Chega 1 ou 2 horas da tarde. Se você chegar lá às 11 horas, também tem jovens indo para Fortaleza, deixando suas casas para chegar à meia-noite. Se você for 5 horas da tarde, você também vai encontrar uns lá, levando jovens para fazer faculdade em Fortaleza. E esse jovem termina essa faculdade, mas não tem um trabalho para ingressar. Então, o nosso primeiro projeto é, junto com a doutora Ariana, trazer cursos profissionais antes. O jovem que terminou faculdade, ele já é um profissional. Nós temos que trazer um emprego. Nós temos que gerar o primeiro emprego a esse jovem. Esse jovem precisa terminar a sua faculdade e o município oportunizar a ele o seu primeiro emprego. É necessário que nós possamos imaginar que o município de Paraipaba hoje, ele já é um município estruturado. Então, o que é que nós precisamos hoje? Precisamos dar oportunidade ao nosso jovem. Portanto, você jovem que está me ouvindo, saiba que você vai ter na Câmara Municipal um aliado que vai correr atrás do seu primeiro emprego, sendo através da iniciativa privada, sendo através da iniciativa pública. Sabemos que o município não tem condições de empregar todos esses jovens, mas o município tem condições de trazer empresas, de trazer emprego para o nosso município, e é isso que nós vamos fazer. como saúde, educação e infraestrutura. O que é que você, a sua visão, tem a sua visão sobre essas áreas fundamentais para o nosso município? O município de Paraipaba hoje, ele já é bem estruturado. O município de Paraipaba hoje, com relação à saúde, ele é um dos melhores municípios em saúde de hoje do Vale do Curuça, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar. Todas as áreas do município hoje, elas estão bem assistidas. O que é que nós precisamos fazer, é o que eu falei no bloco anterior, é trazer emprego para a cidade de Paraipaba. Nós precisamos dar emprego aos nossos jovens, nós precisamos dar oportunidade aos nossos jovens. Porque hoje, enquanto políticos, eles imaginam construir presídios para colocar nossos jovens, a minha intenção é que nós iremos construir salas de aula. A minha intenção é que nós iremos trazer emprego para os nossos jovens. Senhoras e senhores aqui presentes, imaginam o que é uma mãe de família, um pai de família, que tem dentro de casa um jovem drogado, mas as pessoas, no momento, só enxergam aquele jovem drogado. Eles precisam puxar toda uma história e chegar ao momento que aquele jovem se encaminhou para o ilícito. Que nós precisamos trazer hoje, nós precisamos ter certeza hoje, a senhora mãe de família, o senhor pai de família, dá oportunidade aos jovens de Paraipaba. Muitos jovens hoje, que trilham por outros caminhos, nós precisamos analisar se eles tiveram a oportunidade. Se alguém um dia deu a oportunidade a eles, para que eles não tivessem chegado até ali. Para que eles não tivessem ido trilhado por um caminho quase que sem volta. Então, quando eu falo na questão da saúde, quando eu falo na questão do turismo de Paraipaba, quando eu falo na questão da agricultura, quando eu falo na questão da educação, nós estamos bem estruturados. E nós iremos continuar mantendo isso, porque nós vamos continuar com a administração da prefeita Ariana Aquino. Porque foi quem nos proporcionou isso. Foi quem proporcionou isso a Paraipaba, foi a prefeita Ariana Aquino. E o município de Paraipaba decidiu, vai continuar com a prefeita Ariana Aquino, e a partir do dia 1º de janeiro, eu vou estar na Câmara Municipal e vou dizer, doutora, o município de Paraipaba está bem estruturado, porque na educação nós já estamos vendo aí o primeiro movimento para a escola de tempo integral. Doutora, a saúde da Paraipaba está caminhando bem, nós vamos manter, porque nós já conseguimos ver as primeiras cirurgias sendo feitas no município de Paraipaba, inclusive as nossas crianças que nasciam em outros municípios e eram registradas lá, hoje estão sendo em Paraipaba, estão registradas em Paraipaba. Doutora, agora nós precisamos olhar com mais carinho para os nossos jovens, nós precisamos incentivar empresas para vir para cá e nós precisamos ter palestras nas escolas para que tirem, para que desviem a atenção do nosso jovem do caminho perdido, do caminho sem volta. Então eu quero aqui dizer ao povo de Paraipaba, dizer às senhoras homens de família, às senhoras, seus pais de família, dizer aos nossos jovens, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, conte comigo, porque eu serei a voz do povo na Câmara Municipal e darei sustentação política à doutora Arianna na Câmara Municipal, podem todos terem certeza disso. O que nós precisamos para poder desenvolver e crescer? Primeiramente, religião é a doutora Arianna. Primeiro passo que nós precisamos para a Paraipaba continuar crescendo, para a Paraipaba continuar se desenvolvendo, é reeleger a prefeita Arianna aqui. Não tenha dúvida disso. Se por um acaso houvesse uma quebra desse trabalho hoje, se por um acaso houvesse uma quebra desse trabalho hoje, a Paraipaba iria jogar fora tudo o que a doutora Arianna construiu. Não entendo o que eu disse. Então, para a sua pergunta, o primeiro passo é reeleger a doutora Arianna, que eu tenho certeza que iremos reeleger. O segundo passo, o segundo passo para a Paraipaba é continuar o seu crescimento e esse crescimento não pode ser confundido com arrojo. Uma coisa é crescimento, outra coisa é arrojo. Nós precisamos crescer com qualidade. E como é que nós vamos fazer para crescer com qualidade? O nosso crescimento com qualidade, eu insisto em bater que é a geração de emprego. É a geração de oportunidade para os nossos jovens. É a mãe de família saber que o seu filho levantar para amanhã, ele tem o seu local de emprego. É o pai de família saber que ele saiu para um lado para ir trabalhar, mas o seu filho também saiu para o outro lado para trabalhar. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não vamos abrir mão desse trabalho, desse projeto de trazer oportunidade para o nosso jovem. O município está bem estruturado, o município vai continuar bem estruturado, agora o município vai crescer com a geração de emprego, com a geração de emprego e renda. Até cito outro projeto que eu tenho em mente que eu vou colocar na Câmara Municipal, que é o projeto do crédito municipal ao jovem, para que o jovem possa ter o seu primeiro negócio, caso ele não tenha afinidade de ter o emprego na área privada ou na área pública e ele tenha alguma aptidão em gerar algum negócio, nós pensamos em assegurar recursos do orçamento municipal para que o jovem seja financiado pelo município para gerar o seu primeiro emprego. Você dá as suas considerações finais e você falar o que você realmente pretende para as eleições passeiam com novamente o vereador de Paraíba. Primeiramente, eu quero agradecer a todos e a todas que presente. Quero trazer aqui uma mensagem ao povo entrei nessa, digamos que nessa luta, mas nessa luta saudável dia 6 de outubro iremos ter com certeza a nossa prefeita Ariane Maquino reeleita prefeita desse município não ter nenhuma sobra de dúvida com a maior votação da história do município de Paraipaba. Mas quero pedir a oportunidade da curva de Paraipaba para mim e conduzir a Câmara Municipal. Como antes, Lido, fui vereador dessa cidade por três vezes. Todas as pessoas já conhecem o trabalho do vereador Luiz quando esteve na Câmara Municipal. Todas as pessoas conhecem o comportamento pessoal do Luiz. Então, eu me sinto mais preparado ainda do que eu que já fui quando fui vereador. Como você acabou de ler, quando não estive na Câmara Municipal eu fazendo outra coisa, eu fui estudar, fui trazer conhecimento e hoje me sinto mais preparado para representar o povo de Paraipaba na Câmara Municipal. Portanto, eu peço essa oportunidade. Quero voltar à Câmara Municipal e digo a todos vocês que, como sempre, fui a voz do povo na Câmara Municipal dessa vez em deito não será diferente. E mais uma vez muito obrigado a todos. Parabenizar a vocês pela iniciativa, pelo programa e parabenizar aqui a equipe e dizer que o vereador que vem aqui a pergunta mais importante é essa. qual é o seu projeto do município de Paraipaba? Você já tem um projeto preparado para o município de Paraipaba? Ou que é para isso que o vereador está lá? Então é assim, essa pergunta ela fica como, digamos, como o ovo estralado da galinha de ouro, é assim? Pois essa pergunta ela precisa, eu tenho certeza que vai ser feita a toda candidata e aí dar oportunidade ao pessoal para o Pará de conhecer todos os candidatos. Muito obrigado. Muito obrigado também, nós agradecemos aqui ao candidato a sua participação aqui no Política News.